Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira. E os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel recuaram nas bombas do país na semana passada, no período entre os dias 12 a 18 de março. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio do litro da gasolina comum caiu para R$ 5,54, R$ 0,03 a menos do que R$ 5,57 cobrados na semana anterior. Já o preço médio do etanol baixou nos poços a R$ 3,96 para R$ 3,94 entre uma semana e outra. Com relação ao diesel, os números do monitoramento da ANP mostraram que o valor médio do litro variou um pouco menos, apenas R$ 1,01. Foi de R$ 5,91 para R$ 5,90. Em impostos de cauda, segundo o Procon, o preço médio da gasolina comum varia entre R$ 4,89 e R$ 5,56. Já o álcool sai em média R$ 3,35 e o diesel comum R$ 5,21. O S10 R$ 5,49. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em queda cotado a R$ 5,22, variação negativa de 0,36%. Já o euro fechou dia em alta cotado em R$ 5,63, variação positiva de 0,16%. Eu fico por aqui. Outras informações você confere ao longo da programação. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho